Olá, você vai ver no Jornal de hoje. Apoio Mulher e Transporte são destaques da nona sessão ordinária da Câmara. Para criar casa-abrigo, para a mulher, proteger a mulher na hora que ela está em situação de ameaça, de perda de vida. É inadmissível um valor de passagem de 4,20 por uma cidade, como a cidade de Osasco. Vilão feminino. Estresse no trabalho afeta 7 em cada 10 mulheres. E quem sofre é o coração. De acordo com a Sociedade Brasileira de Clínica Médica, doenças cardiovasculares representam 30% das causas de mortes de mulheres no Brasil. PIB encolhe Brasil tem a pior recessão da história. Com as perdas acumuladas, o PIB voltou ao nível de 2010, ou seja, a economia... Portal do Trabalhador é reaberto em Osasco. É agora no Câmara Notícias. A Câmara Municipal realizou na tarde desta terça a nona sessão ordinária do ano. Os vereadores aprovaram uma moção do vereador Mário Guidi em razão do Dia Internacional da Mulher. O vereador lembrou o histórico de políticas e luta dos movimentos sociais pelos direitos da mulher. Lembrou que Osasco foi pioneira no Estado na criação de uma delegacia especializada e cobrou a criação de uma casa-abrigo para mulheres vítimas de agressão física. Especificamente contra a mulher. É uma média de 40 mil estupros por ano registrados. E os dados internacionais revelam que quase dois terços dos casos não são revelados. Então, nós temos um índice de proporção muito grande. Nós estamos na luta. Teve um abastinado que essas associações participaram para criar a casa-abrigo para a mulher, proteger a mulher na hora que ela está em situação inclusive de ameaça de perda de vida. Nessas circunstâncias, então, é que nós estamos pedindo apoio dos senhores vereadores para a moção de congratulações ao Dia Internacional da Mulher. A vereadora doutora Regia reforçou o papel da Coordenadoria de Defesa dos Direitos da Mulher. Não podemos extingui-la e, de novo, eu volto a esse assunto. Precisamos dessa coordenadoria até por conta de todas as políticas que o vereador Mário Luiz falou aqui. Que são extremamente importantes e nós temos que ter esse espaço que foi um espaço conquistado com muita luta e não podemos perder. O tema transporte gerou debate acalorado e foi ponto central da fala dos vereadores Tinha de Ferreira, Ribamar, Ralf e Alex da Academia. O vereador Tinha falou sobre o projeto de isenção da passagem de ônibus para idosos com mais de 60 anos. Eu tenho esse projeto que eu entrei na casa no início do ano e também um colega nosso, Jair Assaf, tem um projeto que vem do ano passado, que estava criado que voou na virada do ano e esse projeto está aqui. Então, os dois, na verdade, Jair, nós estamos no caminho certo. Por isso que nós temos que unir esses dois projetos, ter uma só e realmente dar esse presente para a cidade de Osasco. Não tem o que discutir para dar isenção para idoso de 60 anos nessa cidade. A lucratividade que essas duas empresas têm nessa cidade é muito grande. A cidade de Osasco tem 60 e poucos quilômetros quadrados, 66. Como diz aqui o vereador Alex, se rodar, vai rodar 20 quilômetros. Se São Paulo, se cobra com 100 quilômetros. A tarifa de 3,80. Então, a gordura é muito grande. Essa concessão que deram mais 10 anos aí, que aqui foi aprovada nessa casa, se acionada aí pela administração anterior, eu acho que ele tem que ser revista. Na tribuna, o vereador Alex da Academia abriu debates sobre as empresas que exploram o transporte público da cidade e o papel de fiscalização da CMTO. Ele ressaltou ainda a dificuldade em obter dados detalhados e comparou a facilidade de acesso de informações que existe sobre transporte de ônibus na capital paulista. Nós temos algumas empresas, a Urubupungá, a Ação Osasco, e eu fiz questão de pesquisar, já que quando eu busquei informações na CMTO, eu não adquiri nada. Fiz questão de fazer algumas pesquisas e, pasmem vocês, nós não temos nenhuma informação sobre as empresas locais. Como é que funciona? Como é calculado esses valores que é cobrado de taxa? Eles não informam. O tempo médio de viagem em São Paulo, eu consegui, faço, vereador Didi, é em média uma hora e sete minutos. A de Osasco, ninguém sabe, ninguém informa. Tem linha de ônibus na cidade de São Paulo, nove vereadores, que tem, em média, 100 quilômetros. E sabe quanto o passageiro paga para rodar esses 100 quilômetros? 3,80. Aí eu me pergunto, só um segundo, nove vereador, para eu não perder o raciocínio. Eu me pergunto, e dentro de Osasco, quantos quilômetros tem? Ninguém sabe, ninguém informa. Mas eu sei, vocês sabem, que não passa de 20 quilômetros. Não passa disso. Mas a passagem de ônibus é 4,20. Na tribuna, o vereador Ribamar falou sobre sua visita à CMTO e ponderou sobre o projeto de extinção da companhia. Eu fui visitar porque o presidente devolveu o projeto da CMTO, que estava nesta casa, e a discussão não foi nem se o presidente devolveu ou deixou de devolver, a discussão foi que não houve um diálogo e nem todos participaram desse diálogo. Agora, o que eu venho falar aqui é que a gente precisa rever se precisa extinguir a CMTO mesmo, porque eu acho que é um departamento que fiscaliza essas empresas que estão aí. E na ordem do dia, a maioria dos projetos de lei foram vetados, com duas exceções. O projeto do vereador Ralph, sobre regularização do pagamento de agentes de saúde, que atuam no combate à dengue na cidade, e o projeto do vereador Jair Assaf, sobre a transformação de ruas do Jardim Granada em condomínio particular. Representantes das mulheres na Casa de Leis, as vereadoras doutora Regia e Lúcia da Saúde, foram homenageadas pela Guarda Civil Municipal de Osasco. Emocionada, doutora Regia falou sobre sua história junto a essa importante instituição da cidade. É um dos grandes presentes que eu recebi do Jardim Granada, porque eu participei muito com a implantação do efetivo feminino da Guarda Municipal em Osasco. Estava lá, lutei, briguei, porque achava muito importante e acho. E essas mulheres fizeram toda a diferença na Guarda Civil Municipal de Osasco. Então, muito obrigada. A vereadora Lúcia da Saúde também recebeu um troféu na homenagem e falou com nossa reportagem sobre a surpresa. Acompanhe. Estou muito emocionada. Foi um presente que a gente não estava esperando, mas estou emocionada de verdade e honrada por isso. E por isso também quero honrar a eles, a Guarda, aos vigias, o plano de carreira. E quero que eles contem comigo. Em comemoração ao Dia da Mulher, a Prefeitura de Osasco está realizando um mutirão de Papa Nicolau até o dia 10 de março. Os exames podem ser feitos nas UBSs. As interessadas devem levar apenas um documento de identificação com foto e o cartão do SUS. O mutirão faz parte da programação especial voltada ao universo feminino, que acontece neste mês nas unidades básicas de saúde. E veja a seguir. Trabalho é sinônimo de estresse para 7 em cada 10 mulheres. Por causa da dupla ou tripla jornada de trabalho, nem sempre sobra tempo para se cuidar. PIB brasileiro recua pelo segundo ano seguido. Em 2015, eu acredito em relação a 2014, eu já comecei a sentir um pouco a queda, em torno de uns 20%. Não perca! É no próximo bloco. Olha só, mulherada. Se hoje for dia de bebedeira, não vá fazer besteira não, hein? Tipo pegar a estrada, ou pegar carona com quem bebeu. Melhor terminar a noite solteira. Se cuida, mulher. Suas mãos podem contar histórias. Suas mãos podem mudar histórias. Antes, você tinha que correr de um lado para o outro quando acontecia um problema como a compra. E acabava tendo que esperar, perder dinheiro, se estressar. Agora, acessando consumidor.gov.br, você pode resolver suas questões de consumo com as maiores empresas do Brasil pelo computador ou smartphone, usando só uma mão. Oito em cada dez casos resolvidos em até sete dias. Pesquise, reclame, resolva. consumidor.gov.br. O trabalho é considerado uma fonte de estresse por sete em cada dez mulheres. É o que revela uma pesquisa da Sociedade Brasileira de Clínica Médica. E elas morrem mais aqui no país por causa de doenças cardiovasculares. É a maior taxa da América Latina. A vida da mulher mudou muito nas últimas décadas. Ela começou a trabalhar fora, mas sem deixar de trabalhar dentro de casa. Tem como ficar parada. Você chega em casa, sempre tem alguma coisa para fazer. Tenho duas filhas, trabalho o dia inteiro. Então é estressante, eu acho. Por causa da dupla ou tripla jornada de trabalho, nem sempre sobra tempo para se cuidar. Exercício físico, dei uma pausa agora, voltando de férias e acabou que eu ainda não retornei. Agora, o que muitas mulheres desconhecem é que o coração é muito afetado por hábitos. De acordo com a Sociedade Brasileira de Clínica Médica, doenças cardiovasculares representam 30% das causas de mortes de mulheres no Brasil. Se você, mulher, bebe, fuma, não faz exercício físico, tem uma vida estressante, ou tem na família pessoas que já tiveram problemas cardiovasculares, cuidado, porque você pode vir a fazer parte do grupo de risco de mulheres com problemas no coração. É preciso se cuidar e procurar um médico. Às vezes, o seu próprio ginecologista pode notar qualquer alteração. O médico da mulher é o ginecologista, porque a mulher vai, periodicamente, ao ginecologista. E ele tem a grande chance de identificar esses fatores de risco, pelo menos, encaminharem para um clínico, que poderá ver a paciente de forma geral, e encaminhar com algum especialista, se for o caso. Nem sempre o meu ginecologista, que eu me lembre, pediu, me orientou, para que eu pudesse procurar um outro profissional. O alerta é geral, mas mulheres com casos de doenças cardíacas na família, e especialmente mulheres negras, devem se cuidar mais, porque os negros correm mais risco de pressão alta, o que pode causar lesões no coração. Minha tia e meu pai, eles são hipertensos. Você muda essa cultura, que mulher é mama, útero e ovário, e vagina. Você muda essa cultura. Mulher é tudo. A economia brasileira encolheu em 2016, e fechou o segundo ano seguido de queda. Segundo o IBGE, os números negativos representam a maior recessão do país desde 1947. Nessa indústria têxtil do Rio de Janeiro, o faturamento diminuiu nos últimos dois anos, e o quadro de funcionários precisou ser reduzido. Sérgio, que comanda a empresa, desde a década de 70, disse que nunca passou por uma situação tão difícil. Em 2015, eu acredito, em relação a 2014, eu já comecei a sentir um pouco a queda, em torno de uns 20%. Mas, entre 2016 e 2015, eu acredito que deva ter ido a 35%. Em 2016, o PIB, produto interno bruto brasileiro, que representa todas as riquezas produzidas no país, teve um resultado negativo de 3,6%. Todos os setores pesquisados registraram queda durante o ano. Quem mais sofreu foi a agropecuária, que, por causa da queda das safras, encolheu 6,6%. Na indústria, o recuo foi de 3,8%, e nos serviços, de 2,7%. A principal consequência de um PIB negativo tão forte e continuado como o do resultado de hoje é o desemprego. Então, a população, ela acaba mensurando a qualidade de vida pela capacidade de conseguir trabalho e pela competência do orçamento, ou seja, a capacidade de poder fazer gastos e manter o seu padrão de vida. Esse foi o segundo ano seguido que o PIB do Brasil foi negativo, o que revela um cenário de recessão. Foi o pior resultado de toda a história, desde que o valor do produto interno bruto brasileiro começou a ser calculado. Com as perdas acumuladas, o PIB voltou ao nível de 2010, ou seja, a economia regrediu. Para o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, o resultado negativo do PIB é um reflexo da política econômica do antigo governo. A expectativa para 2017 é mais otimista. Se comparamos o quarto trimestre de 2017 com o quarto trimestre de 2016, a previsão é de um crescimento acima de 2%. Inclusive, a nossa previsão hoje é de 2,4%. Na Fundação Getúlio Vargas, os economistas acreditam que três fatores vão fazer o PIB voltar a subir. Você melhora o poder de compra das famílias com a redução da inflação. O FGTS vai dar um incremento de renda razoável, as famílias que endividadas vão poder saudar suas dívidas. E a redução da taxa de desemprego a partir do segundo semestre pode dar ainda um fôlego maior em termos de consumo. O site Wikileaks divulgou documentos que indicam uma suposta atividade clandestina da CIA, a agência de inteligência do governo norte-americano. Segundo a denúncia, telefones e também outros aparelhos eletrônicos teriam sido grampeados em todo o mundo. O Wikileaks diz que este é o maior vazamento de dados envolvendo a CIA. Volt 7 foi o codinome dado à série de vazamentos ligados ao Centro de Inteligência Cibernética da CIA. A primeira parte diz como o serviço secreto norte-americano teria criado e usado armas cibernéticas como vírus e malwares para grampear smartphones e coletar áudio e texto de serviços de mensagem como WhatsApp antes de serem criptografados. Além disso, alguns desses aparelhos, assim como TVs inteligentes, poderiam ser transformados em microfones disfarçados. Segundo o Wikileaks, a CIA perdeu recentemente o controle sobre esse arsenal e os arquivos parecem ter circulado de forma não autorizada entre ex-hackers que trabalharam para o governo norte-americano. Um deles teria fornecido parte dos dados para o site com o objetivo de iniciar um debate público sobre os poderes da CIA e sobre proliferação e controle de armas cibernéticas. A denúncia envolve também o consulado dos Estados Unidos em Frankfurt, aqui na Alemanha. O local seria usado como base secreta para hackers que focam em alvos na Europa, no Oriente Médio e na África. O porta-voz da CIA, Jonathan Liu, disse apenas que a agência não vai comentar a autenticidade e o conteúdo dos supostos documentos vazados. E no próximo bloco, com o fim da folia, vem a preocupação. Veja a importância dos exames de DSTs. Para saber se há algum tipo de infecção pelo HIV, por exemplo, é necessário esperar a chamada janela de infecção, o que pouca gente sabe o que isso significa. Portal do Trabalhador é reaberto em Osasco. Não saia daí, é depois do intervalo. Olha só, mulherada. Se hoje for dia de bebedeira, não vá fazer besteira não, hein? Tipo pegar a estrada ou pegar carona com quem bebeu. Melhor terminar a noite solteira. Se cuida, mulher. A gente tá junto faz um tempão. Ele é um grude. Ciumento. Semana que vem a gente completa três anos de namoro. Ele vai sair de moto pra me encontrar e... Ele se arrisca muito, sabe? A nossa vida vai ficar muito difícil depois do acidente. Como ele chama? Estatística. Antes, você tinha que correr de um lado para o outro quando acontecia um problema com uma compra. E acabava tendo que esperar, perder dinheiro, se estressar. Agora, acessando consumidor.gov.br, você pode resolver suas questões de consumo com as maiores empresas do Brasil pelo computador ou smartphone usando só uma mão. A redução de preços está ligada à nova política da Petrobras. Mas será que essa queda chegou ao bolso do consumidor? É o que você vai ver na reportagem de Natália Mello. A gasolina no Brasil tem ficado mais barata. O preço médio do combustível para o consumidor atingiu a menor marca das últimas dez semanas. Para o gerente de marketing da Petrobras, a redução pode estar ligada à nova política de preços da empresa, anunciada no ano passado. Os dois últimos reajustes da Petrobras foram no sentido da redução do preço, tanto da gasolina quanto do diesel. Então, seria natural que também lá o consumidor já comece a perceber essa redução de preço na bomba. Em fevereiro, o preço do diesel nas refinarias caiu em 4,8% e o da gasolina em 5,4%. Mas isso não significa que o consumidor sinta a mudança no bolso na mesma proporção. É que no caminho das refinarias até as bombas, o preço dos combustíveis tem algumas influências. O preço de venda da Petrobras, que nós informamos quando fazemos reajustes de preço, são os preços sem tributos. Quando nós fazemos a venda para as companhias distribuidoras, há a incidência dos tributos, que é o Piscofins, a CID e o ICMS. Além disso, as distribuidoras, quando vão vender os seus produtos para os pós de gasolina, elas precisam de comprar o etanol dos produtores de etanol ou o biodiesel dos produtores de biodiesel. O produto no posto, a gasolina, contém 27% de etanol e o diesel contém 28% de biodiesel. Então, o preço do etanol e do biodiesel é o preço de mercado, ele varia conforme a sua lógica de preço de mercado. Na última semana de fevereiro, o preço médio da gasolina para o consumidor foi de aproximadamente R$ 3,74, a menor registrada desde o dia 17 de dezembro, segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP. Pernambuco foi o estado com o menor preço médio da gasolina, seguido por Maranhão e São Paulo. Aqui no Distrito Federal, o preço do litro da gasolina está bem abaixo da média nacional. Sai a R$ 3,68. Para facilitar ainda mais para o consumidor, tem posto oferecendo preço diferenciado de acordo com o tipo de pagamento. É o caso desse aqui. Quando o pagamento é feito em dinheiro, o valor do litro da gasolina sai a R$ 3,42. Se for no cartão de débito, sobe para R$ 3,52. Já no cartão de crédito, vai a R$ 3,65. O consumidor já sente a diferença no bolso. Eu abasteci o carro já dessa semana, da última semana para cá, em quatro postos e os quatro postos com preços diferentes. Já abasteci de R$ 3,49 e estou pegando esse posto aqui hoje, que vim na surpresa, R$ 3,42. Já percebemos uma queda de preço, já tem umas duas semanas que eu venho sentido. Ainda mais que temos empresa e a gente abastece todos os dias, então tem contribuído muito para a questão do orçamento mesmo. E depois do carnaval, quem não usou preservativo precisa fazer exames para identificar possíveis doenças sexualmente transmissíveis. Mas é preciso ficar atento à janela imunológica, que é o intervalo de tempo entre a infecção e a produção dos anticorpos que podem ser identificados nos testes. Em período pós-festas, como o carnaval, é comum aumentar a procura por atendimento em centros especializados em doenças sexualmente transmissíveis. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde de São Luís, dos cerca de 300 atendimentos nesses períodos, a procura passa para 700 mensais. Para saber se há algum tipo de infecção pelo HIV, por exemplo, é necessário esperar a chamada janela de infecção. O que pouca gente sabe o que isso significa. A janela imunológica é um intervalo entre a infecção pelo vírus HIV no organismo e a produção de anticorpos. Então eu preciso ter um período em que esse vírus vai entrar no meu organismo e o meu sistema de defesa vai produzir anticorpos contra ele. Então para o HIV, essa janela imunológica, a gente tem um mínimo de 30 dias. Entre as providências tomadas está o teste rápido. Em 15 minutos, é possível saber se o paciente está contaminado. Além disso, é possível tomar o medicamento durante 30 dias após a exposição sem proteção. Eu posso ir a uma unidade de saúde entre 2 a 72 horas do ocorrido e pedir para fazer uso da PEP. São três medicamentos que eu vou fazer durante 28 dias e vou estar impedindo que esse vírus consiga infectar a pessoa. O Boletim Epidemiológico de 2016 do Ministério da Saúde aponta que o número de casos de AIDS entre os jovens de 15 a 28 anos vem crescendo. Os pais precisam sentar com os filhos, conversar com os filhos abertamente para que haja esse acesso de informação. Ele não pode atribuir ao profissional de saúde somente as informações que a gente passa que é necessário para fazer para a comunidade. A noção de desigualdade de gênero pode começar ainda na infância, quando se separa meninos e meninas por cores e brincadeiras, por exemplo. Para desconstruir esses estereótipos e vencer o desafio da igualdade, a ONG Plan International está levando as discussões para as escolas. As meninas, a desigualdade de gêneros dentro da escola é uma dura realidade. E elas revelam que o machismo não é apenas por parte dos colegas de classe. O machismo dentro da sala de aula e dentro do âmbito escolar, ele vem de diversas formas, como as meninas falaram. Mas no ensino médio é que a gente sente mais com assédio, com a violência verbal e física. Quando a gente fala do machismo dentro do âmbito escolar, a gente precisa falar dos professores também, porque eles também precisam estar capacitados e ter a mente aberta para reconhecer que eles precisam mudar com as meninas e com os meninos. Os meninos admitem que o machismo permeia as relações em sociedade. Um ato de machismo não só da parte dos homens, mas sim da sociedade em si, porque ela impõe limite às mulheres. Ela diz nos lugares que as mulheres devem ou não frequentar. Para os educadores, a discussão sobre desigualdade entre gêneros deve abrir portas para outras discussões. A gente tem que ir já cuidando, instruindo os nossos alunos, formando os alunos criticamente. A questão de gênero, inclusive, vai para além da questão do menino e menina, porque nós temos as relações homoafetivas que acontecem dentro da escola, que também têm que ser discutidas, que também são questão de gênero. A Prefeitura de Osasco reinaugurou o centro do Portal do Trabalhador. O órgão estava fechado desde dezembro, após o corte de repasses do governo federal por meio de um convênio firmado com o município. A previsão é que a unidade da Zona Sul, que fica na Avenida João Andrade, ocorra em abril. Vamos conferir agora como fica a previsão do tempo para a Grande São Paulo. As informações são da Climatempo. O predomínio será de muito sol no estado de São Paulo nesta quarta-feira. A sensação é de calor. Na Grande São Paulo e pelo litoral, o dia até pode começar com névoa, mas depois o sol também aparece. A partir da tarde, são esperadas pancadas de chuva típicas de verão, que até podem ser fortes, mas em pontos isolados. A mínima prevista para a capital é de 18 graus e máxima de 28. Em Mojidas Cruzes, mínima de 17 e máxima de 27 graus. Na quinta-feira, o tempo volta a ficar firme pelo litoral. Na Grande São Paulo, faz muito sol e a possibilidade de chuva entre a tarde e a noite. Eu sou Fernanda Lucena e este foi o Câmara Notícias. Obrigada pela sua companhia. A gente se vê na próxima edição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Agradecimentos por Quintena Coelho Agradecimentos por Quintena Coelho Agradecimentos por Quintena Coelho